Resíduo e nasci em Coruche, sou médico, tenho quase 70 anos e durante uma década, década de 70, fui atleta, vale-bom, no suporte do Rio de Janeiro e Fica. Trouxe-me muitas alegrias, convivi com muita gente, a quem guardo, regrato as recordações, mas principalmente os momentos mais altos da minha carreira foi quando conquistámos pela primeira vez a Taça de Portugal em Viseu, frente ao Leixões, o 3-1. Foi um jogo memorável, foi um jogo que me deixou muitas recordações. Há outros jogos que ficam também na memória e que são extremamente importantes para mim. Um deles, afinal, de 1978, a Taça de Portugal, em Ponta de Algada, tive a honra de receber do doutor Mouta Amaral a Taça de Portugal conquistada, ou o futebol que o ganhou, por um resultado oportuno, a 3-0. Foi um jogo perfeito, um jogo em que tudo funcionou bem, de tal maneira que ficámos tão satisfeitos que foi dirigir a Taça, a Taça de Portugal. Mas não ficam por aqui as memórias que tenho. Tenho aqui presente um documento da minha primeira participação numa Taça Europeia, frente ao Sokol da Áustria, em que ganhámos aqui no Estado de Alus por 3-2. Fiz uma exibição, segundo as crónicas da altura, no Moral. Por aquilo que cheguei e, principalmente, do que assentivei os meus colegas para até à Vitória. Não queria deixar de terminar, de agradecer tudo o que o Benfica me deu, porque aquilo que eu dei ao Benfica foi tudo gratuito.